e finalmente eu me se pôs junto com a Vivi Noronha se casaram e o Oruan e a Fernanda Valença foram os padrinhos da minha esposa junto com a Vivi coisa linda casamento aí eu vou deixar o vídeo aí para você ver mas a gente deixa o like se inscreva no canal casamento do PC porra o coração mais alto e voltamos atrás chegou a hora aí é sério mesmo mas aí chega lá faz o que que vai fazer não é de dois em dois mano não sabe o que eu tô fazendo como assim de dois em dois mó vergonha só ele vai avisar ali ó chegou a hora bom agora fica tranquilo o bagulho da tranquilidade troca agora eu não presto atenção que a passagem não é só se você não tem que puxar em mim e aí oi 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 o Ai, como é que o nosso chefe tá? Meu Deus do céu, tá com nervosão, troca, olha ele, não vai chorar não, hein, chefe, sabe que eu te amo, tu merece tudo de melhor nesse mundo, tô muito feliz por isso daí, chefe. Olá, meu amigo, meu amigo, meu amigo, tá com nervosão, tô encantando. Amém. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje, nós nos encontramos em um momento tão especial da vida para falar sobre o amor. E aí, mas o que é o amor? O amor é só uma palavra até que você encontre alguém que tem um verdadeiro sentido para ela. Alguém muito sábio falou sobre o amor, mas pessoas contemporâneas, amigos nossos, ídolos. Mas eu quero falar de alguém que a gente escuta no rádio também. Abre aspas, o chorão falou uma coisa muito bonita. A gente passa a entender melhor a vida quando a gente encontra o verdadeiro amor. Eu não sei qual é a sua religião. a gente como a natureza e como leva a flor. Amor é um símbolo presente na vida da gente. E a primeira vez que você pode conhecer o amor e ouvir o coração de alguém, a lágrima pode rolar no seu rosto. E aí, vocês passam a ter um refúgio de paz também. Onde você pode curar as dores da vida. E é isso o amor que vocês enfrentam e vivem juntos. Amor é isso, tão forte como a vida de duas pessoas. Amor é só o recomeço da vida. Hoje, a gente está aqui para dizer que o amor é valente, forte, bonito. Carlos Drummond de Andrade escreveu uma canção que ele disse que quando você encontra alguém e esse alguém faz seu coração parar de funcionar por alguns segundos pode ser a pessoa mais importante da sua vida. e aí e aí e aí e aí e aí Boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde Esse é o seu. Todas as vezes, se vocês investirem juntos, vocês vão lembrar desse momento. Vira pra lá, olha aquela foto registrada. Pra mesmo. Vai tomar no cu! Ei, Vasco, vai tomar no cu! Então, diante da camisa aqui, roteiros pela última vez, casados pela primeira vez, Marlon e Viviane, felizes para sempre, podem se beijar! Porra, 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 porra! Aquele pique! Olha, olha essa postura, tá que pariu, mano! Vambora, casados, vambora, casados! Cigarra! Eu explico! Vambora, vambora! Nobre o coração